Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Cris. Oi, mãe. Conseguiu entrar? Oi, Rô, Déia. É bom, é tão bom receber vocês aqui. Oi, Rô. Boa noite, Márcia, Ana. Oi, Neuza. A gente vai dando uma olhada agora, porque depois... Oi, Rana. Depois a gente não consegue mais ficar acompanhando os comentários, né? Oi, Fátima. Uma ótima noite pra todos nós. Oi, Fabi. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui. Oi, Gi. Hum. Enquanto vocês estão entrando, eu vou colocar o tema, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, porque eu tinha... Oi, Fá. Eu tinha... Deixa eu ver se dá certo. Ai, acho que vai dar certo. Pronto. Fixou o tema, pessoal? Acho que sim, né? Fixou. Alguém falou, dá até pra ver a aura da Ritondara. Acho que foi o Cris. Não, vocês sabem que hoje, gente, eu tô testando uma iluminação diferente. Eu tô vendo que tem uma luz ali. Eu vou até perguntar pra vocês, a iluminação tá boa? O som tá bom? Porque hoje realmente tem uma coisa diferente aqui no espaço, no ambiente. Tá, o Marco. Oi, Marco. Boa noite, Val. Bom, vamos começar, né? Eu tô vendo algumas notificações do trabalho que estão entrando aqui. Esse pessoal não para de trabalhar. Ah, obrigada. Obrigada, Cátia. Tatu, tatu, tu perfeito. Ai, esse pessoal é muito engraçado. É isso aí, muito otimismo. Bom, a gente vai conversar hoje sobre um tema que... O que eu posso dizer, né? É tão importante pro nosso dia a dia. A gente vai falar sobre a qualidade dos nossos pensamentos e os impactos energéticos. Eu poderia perguntar assim pra vocês. Estão todos passando bem? Mas eu vou perguntar. Estão todos pensando bem? Será que a gente tem consciência dos nossos pensamentos? Do nível dos nossos pensamentos? Da qualidade, né? Do tipo de pensamento que a gente tem todos os dias? Eu vou até perguntar uma coisa pra vocês e eu queria que vocês comentassem aqui, colocassem nos comentários antes de eu responder. Não sei se alguém já se aprofundou nesse tema, se teve curiosidade, ou se em algum momento já leu alguma coisa a respeito, mas vou fazer uma pergunta pra vocês. Pode responder o que vier... O que vier na mente. Não precise procurar a resposta. Não tem resposta certa ou errada. Quantos pensamentos, em média, vocês acreditam que a gente tem por dia? Eu vou dar um tempinho pra vocês responderem. Daí eu vou ver por aqui. Eu vou repetir a pergunta pra quem tá entrando agora. Então é... Quantos pensamentos, em média, vocês acreditam que a gente tem por dia? Legal. O Ricardo falou quatro mil. Vamos lá, pessoal. Vinte milhões. Vai depender do... Eu, por exemplo, penso muito. Eu sou bastante mental. Cem milhões, Cida. Olha. Uma vez. Cinquenta e sete milhões. Um milhão. Um bilhão. Haja pensamento, né? Que loucura. É muito pensamento. Bom, o Dani tá rindo, né? Mais de um milhão? Não sei. A Simone falou, não sei. É muito interessante, né, gente? Porque, olha só, eu gosto muito de ler. Eu falo que eu sou uma leitora compulsiva. Pelo menos é uma compulsão positiva. Aliás, antes de falar, eu quero já agradecer o apoio do Fábio Pastorelli e da Paula. Que me apoiaram na preparação do material hoje e também vão me ajudar aqui com os comentários e as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Vamos responder a partir do conhecimento que tá disponível, tá, pessoal? Porque o que eu percebi estudando é que, na verdade, o Fernando falou, não consigo nem contar. Trinta mil. A primeira vez que eu entrei em contato com essa informação foi quando eu li esse livro aqui. Que chama O Monge que Vendeu a Sua Ferrari. Aliás, é um livro muito bacana, muito fácil de ler e muito interessante, que é a história de um executivo que ele realmente largou tudo, vendeu a Ferrari e foi viver em meio aos monges. E ele começa a aprender meditação, ele muda completamente a vida dele. Neste livro, ele diz que ele aprendeu com os sábios que, num dia comum, a gente tem cerca de 60 mil pensamentos passam pela nossa cabeça, num dia comum. Mas o que mais deixou ele impressionado é que 95% destes pensamentos são os mesmos que você teve no dia anterior. Olha como nós somos seres repetitivos, né? Só que eu fui estudar um pouquinho mais e eu descobri que tem uma pesquisa mais recente que foi publicada num jornal científico em julho do ano passado. Que foi feita por dois cientistas canadenses que eles conseguiram medir, eles conseguiram detectar quando um pensamento é concluído e quando um novo pensamento começa, né? Se inicia. E a partir desse estudo, desses dois cientistas, eles viram que a gente tem em média 6 mil, um pouco mais de 6 mil pensamentos por dia. O Dani falou 60 mil é muito. Então, gente, vou ser muito sincera com vocês, eu penso que não existe uma... depende também. Aqui eles mediram exatamente o espaço entre um... quando eles conseguiram medir, quando o pensamento começa e quando um pensamento termina, eles perceberam, conseguiram contabilizar 6 mil e 200 pensamentos, né? Mas, que seja 60 mil, que seja... pode variar de uma pessoa pra outra. Mas, gente, vamos pensar... vamos partir desse estudo mais recente com 6 mil pensamentos. Imagina se desses 6 mil pensamentos, metade... e aqui eu vou dizer pra vocês que é um percentual bem otimista. Imagina que metade desses nossos pensamentos são pensamentos negativos. Pensamentos de preocupações, ansiedade, pensamentos que a gente chama de pensamentos tóxicos, né? Então, eu vou falar algumas coisas aqui pra cada um, pra gente fazer uma reflexão. É uma auto-reflexão. Por exemplo, a gente ficar pensando muito no passado, ou nas nossas culpas, a gente se comparar a outras pessoas. Então, esses são pensamentos que a gente chama de pensamentos que não são muito bons, né? Pensamentos de comparação, autocrítica muito exagerada, perfeccionismo, a expectativa de mudar o outro, os nossos pensamentos e a nossa necessidade de controle, os nossos julgamentos, pensamentos de vingança, Inveja, medo, pessimismo, preguiça, socorro, vitimização, desconfiança. Nada disso a gente tem aqui, né? A gente não pensa em nada disso, a gente não sente nada disso. E quando a gente tá falando de pensamentos positivos, a gente tá falando de pensamentos que constroem, pensamentos que organizam, pensamentos que incentivam. O Moisés fala muito sobre isso, tem dois vídeos muito interessantes. Moisés, eu socorro! Tem dois vídeos muito interessantes no YouTube do Moisés, de qualidade dos pensamentos. Em um desses vídeos, ele foca mais no pensamento positivo, e no outro, ele vai falar do pensamento negativo. Vocês sabem que aqui no Centro de Estudos, a gente estuda, a gente pesquisa sobre as questões físicas, energéticas e espirituais. Então a gente sabe que os nossos pensamentos... Não, Débora, não é melhor não pensar não, é melhor a gente pensar em coisas positivas. A gente sabe que pensamento é energia. A cada pensamento que a gente tem, a gente está emitindo uma energia. Então imagina, gente, que essa energia que a gente emite a cada pensamento, o primeiro endereço somos nós, né? A gente está imerso nessa energia. Essa energia, ela vai para o ambiente que nos cerca e para as pessoas que estão próximas. Então, olha a responsabilidade que a gente tem aqui de cuidar dos nossos pensamentos. De ter esse conhecimento do impacto que um pensamento, seja ele positivo ou negativo, pode gerar no nosso corpo, no nosso corpo físico, nas nossas questões energéticas, na qualidade da energia que a gente tem ao longo do dia. E também nos acompanhantes espirituais, né? Na qualidade do ambiente espiritual que a gente está gerando. E o pensamento, ele está ligado às nossas questões emocionais, né? O nosso comportamento. Vocês já devem ter ouvido aquela frase, você é o que você pensa. Eu gosto muito de Descartes também, penso, logo existo. Mas você é o que você pensa, por quê? Porque, na verdade, a gente vai construindo a nossa vida a partir do nosso pensamento. A gente se comporta a partir do nosso pensamento. E com isso a gente vai vivendo, a gente vai criando os nossos hábitos. Tem as nossas crenças também, né? A gente tem crenças que elas podem ser crenças limitantes, tudo aquilo que a gente aprendeu. Vocês sabem que a gente pode ter aprendido a ter uma postura de um pensamento mais negativo, de uma visão mais negativa da vida, a partir dos nossos pais. A partir daquilo que a gente aprendeu, a partir daquilo que a gente vai observando, né? Então, a primeira coisa que nós deveríamos fazer é começar a observar os nossos pensamentos, né? Claro, é ter esse conhecimento, é ter essa conversa que a gente está tendo aqui, é entender realmente que impacto que a energia gerada pelos nossos pensamentos tem na nossa vida, tendo o nosso processo evolutivo, que é isso que a gente fala bastante aqui no SEC, né? Nós estamos aqui nesse planeta para evoluirmos como consciência. E o Moisés, ele fala no livro Outro, que a gente só consegue fazer mudanças significativas na nossa vida, mudanças que nos levam ao crescimento espiritual, ao crescimento evolutivo, quando a gente consegue mudar o nosso comportamento e quando a gente consegue mudar os nossos pensamentos. Está explícito, escrito exatamente desta forma no livro Outro, que para fazer mudanças significativas, a gente precisa mudar os nossos pensamentos. E para isso, a gente tem que conhecer cada um de nós. Gente, é claro que hoje eu passei o dia observando os meus pensamentos, mas depois eu pensei. Eu devo fazer isso todos os dias, porque quando a gente traz para a consciência, é muito interessante a gente poder trazer para a consciência, observar o padrão de pensamento que a gente tem, porque a gente tem um padrão de pensamento, que muitas vezes ele se repete. Lembra que no livro do Monge, ele fala que provavelmente 95% dos nossos pensamentos são repetitivos, são os mesmos que a gente teve no dia anterior? Porque no fundo, no fundo, é o padrão mesmo, né? É a maneira como a gente vê a nossa vida. Então, por exemplo, um exemplo do nosso cotidiano, a gente, para quem dirige principalmente, pega o carro, aí alguém vem e te corta no trânsito. Normalmente, primeiro, a depender de como nós somos, a depender do nível de raiva que tem dentro da gente, o primeiro pensamento já é um pensamento assim, já pensa mal dessa pessoa, já fica com raiva, e talvez nessa hora a gente precise de muito bom humor, do tipo, é apressadinho, ou nossa, talvez ele realmente não tenha nem percebido, ou ele esteja com mais pressa do que eu. Mas, por ser um planeta emocional, parece que a gente está mais treinado a pensar coisas negativas, a sempre escapar para aquele lado. E assim, gente, vez ou outra, é claro que a vida pode estar difícil, que a gente está em uma situação muito complicada, e fica difícil a gente ter uma visão mais otimista da vida. Mas a questão para a gente pensar aqui é quando isso começa a se tornar uma rotina, quando o meu padrão de dia a dia é ter pensamentos que são mais limitantes, pensamentos que não constroem, pensamentos que não nos levam a um lugar de luz. E quem é aqui que não quer ter luz? Todos nós queremos ter uma vida iluminada, mas o que a gente está fazendo para ter essa vida iluminada? Se a gente quiser construir luz na nossa vida, a gente tem que ser luz. E para isso a gente tem um trabalho para fazer aqui. Tem vários os temas que a gente vai elaborando aqui no SEC, que a gente vai aprendendo, e no fundo a gente sempre vai falar sobre a importância da gente observar o nosso comportamento e mudar aquilo que nós somos. Tem uma coisa muito, muito importante que eu escutei hoje no vídeo do Moisés, e esse ensinamento é uma coisa tão rica. Os CDs, os livros que a gente tem que o Moisés escreveu, os CDs de palestras, cada vez que a gente escuta, é como se alguma coisa... Você já escutou aquilo, mas você fala, nossa, parece que cai a ficha, né? Aliás, antes que eu me esqueça, eu vou indicar alguns CDs aqui que são muito interessantes desse tema. O TOC, que é o Transtorno Obsessivo Compulsivo, CD 80, o CD de Ansiedade, Mal Humor, os Medos que nos atrapalham, vixe, medo é uma coisa que leva o nosso pensamento lá. E aí no vídeo de pensamentos negativos, o Moisés fala, é aquela história, né gente? De repente você está se preparando para fazer uma prova, aí você fica, nossa, mas será que eu vou conseguir passar? Ou um concurso? Será que eu vou conseguir passar? Será que eu vou conseguir passar? Tem tanta gente. E a gente entra nesse looping de pensamento limitante. E se? E se? Que é diferente, só um parênteses aqui, é diferente de você planejar a sua vida, tá? Fazer um planejamento, ah, eu vou fazer uma viagem, eu vou para um lugar que pode chover, que pode fazer sol, então a gente vai planejar a nossa mala, vai planejar o lugar onde a gente vai ficar, isso é planejamento. Mas aí você está lá, indo para a viagem e fala, ai, mas será que eu lembrei de colocar tal coisa? Mas e se chover mais do que eu pensei? Mas e, puxa, você entendeu? Isso é uma coisa que dá um desgaste, a gente fica super cansado quando a gente fica com esse nível de pensamento. Chega no fim do dia, e assim, se acontecer alguma coisa, você resolve na hora, né? Você já se planejou. E nesse vídeo ele fala disso, né? Então você vai entrando nesse looping de pensamentos obsessivos, e a gente vai tendo tantos pensamentos negativos, que a possibilidade de você conseguir algo diminui proporcionalmente, até escrevi aqui, à medida que você sabota você mesmo com aquilo que você é. Olha que incrível, gente. No fundo é isso mesmo, né? A gente se sabota exatamente com aquilo que a gente é. Então, o quanto será que cada um de nós está se sabotando a partir dos pensamentos, da quantidade de pensamentos limitantes que a gente tem diariamente? E se a gente realmente, se nós somos mestres na repetição, a gente vem repetindo esses padrões de pensamento. Não vou nem falar de vidas passadas, vou falar só de ontem, só de anteontem, só de uma semana atrás, né? E a gente acaba sendo treinado, no fundo, até como a gente está imerso nesse bolo emocional, a gente é muito treinado para ser mais negativo, para ter medo. E o medo é uma coisa que ele cria, aumenta, a gente não consegue diferenciar o que é o real e o emocional. Tem dois artigos da Fátima que são muito interessantes também no site do SEC. Os dois que ela escreveu, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui, para quem quiser procurar lá, e eu tirei aqui o título. Mas se a gente buscar lá nos artigos por pensamento, qualidade de pensamento, vocês vão encontrar. Tem uma coisa interessante, quando a gente está falando de ansiedade, eu estou vendo aqui, a Olitia Amar falou, nós nos bloqueamos através dos nossos pensamentos. exatamente isso, gente, se a gente conseguir ter noção disso, já é uma coisa muito importante para a gente conseguir ultrapassar o limite do que nós somos, porque nós somos o nosso próprio limite, mas a gente também pode ser a nossa melhor construção. Então, eu normalmente faço treinamentos para executivos, amanhã eu tenho um, eu vou fazer também, que é sobre como se comunicar melhor, como a gente conseguir passar mensagens com mais eficiência, porque é a minha formação, eu sou formada em comunicação, e de uns tempos para cá, a gente tem recebido muito pedido para treinar executivos, porque cada vez mais as pessoas estão fazendo mais lives, fazem palestra, também no nosso mercado de comunicação, a gente treina o executivo para falar com a imprensa. E no fundo, o que a gente mais vê de dificuldade não é a questão técnica, a pessoa tem todo o conhecimento, sabe tecnicamente aquilo que ele tem que falar, mas o que pega é a questão da emoção, né? As pessoas se enrolam nas próprias emoções, e as nossas emoções, elas acabam nos travando. E eu sempre comento com eles o seguinte, quando a gente vai falar em público, eu não sei se vocês sabem aqui, mas um dos maiores medos da humanidade, eu não lembro se eu já comentei isso em alguma live. Tem várias pesquisas, uma das últimas é uma pesquisa que foi publicada em 2015 na Inglaterra, que um dos maiores medos da humanidade, gente, muitas vezes maior do que o medo de doenças, maior do que o medo da morte, maior do que o medo de animais peçonhentos, é o medo de falar em público. Tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que o medo da morte. Impressionante isso, né? E quando a gente está conversando, quando eu vou conversando com eles, o que a gente percebe? O medo de falar em público, ele está ligado à nossa ansiedade. Então você imagina aqui, segundos antes, tem até uma frase muito engraçada que diz assim, o nosso cérebro começa a funcionar no momento que a gente nasce, e ele para de funcionar cinco segundos antes da gente subir no palco, que é essa sensação que a gente tem, né? Principalmente quem tem uma ansiedade muito grande de falar em público, né? Tem muito medo. Nossa, o Cátia falou, imagina então o medo de morrer em público. Ai, Cátia, você é ótimo com essas questões. Mas, ó, você me lembrou uma coisa aqui, depois eu vou ter que pegar o fio da meada de novo, vocês me ajudem. Tem uma anedota também que diz assim, de uma pessoa que foi para o enterro do melhor amigo. Chegando lá, ele, a mãe desse amigo pediu para esse melhor amigo fazer um discurso em homenagem ao amigo. E esse rapaz tinha tanto medo, tinha tanta ansiedade, tinha tanto medo de falar em público que naquele momento ele disse que ele preferia estar no caixão do que fazer o discurso. Olha que absurdo. Mas é isso, sabe o que acontece? Minutos antes de entrar no palco, e quando eu falo palco, não é palco, a live é um palco também. A gente começa com aqueles pensamentos limitantes. Na verdade, não é o medo de falar em público. O que está por trás do medo de falar em público é o medo de ser avaliado, é o medo de ser julgado, é o medo de dar um branco. Então você imagina que a pessoa está pensando assim, um minuto antes a pessoa está pensando, nossa, será que eu vou lembrar de tudo? E se me der um branco? E se alguém fizer uma pergunta que eu não vou saber responder? E se? E se? E aí são aqueles pensamentos loucos que ficam aqui na nossa cabeça. Aí você fala, nossa, Alessandra, esses pensamentos, não sou eu, são esses pensamentos doidos, nem sei de onde eles vêm. Eles vêm da gente mesmo. A gente é que cria isso. Exatamente pelas nossas questões emocionais, né? Então, respira, respira. tem várias coisas bacanas que eu vou falar aqui mais pra frente, preciso ver onde eu anotei, que eu fui deixar, se vocês olhassem aqui, é tão engraçado, aqui na minha frente, tem um monte de papelzinho, um monte de post-it, porque tem tantas coisas que eu fui estudando e que eu fui anotando que eu não quero deixar de, que eu não quero esquecer de falar. mas agora esse último papel é o mesmo no encontro. Ah não, tá aqui, encontrei. E, então assim, gente, se a gente realmente prestar atenção, a parte boa é que a gente pode construir tanta coisa feliz na nossa vida quando a gente transforma pensamentos muito negativos em coisas mais positivas. Eu me lembro também, e eu devo ter comentado aqui com vocês, que quando nós fomos, começamos a pensar na compra do terreno lá pro mosteiro de São Damião, isso já faz 18 anos, não, não faz tudo isso, 17 anos, 16 anos, eu lembro que a gente tava lá na cozinha do SEC em São Paulo e o Moisés falou assim, vamos comprar um terreno para construir São Damião. Hum, nós éramos poucos naquela época e aí a gente começou, oi, quito, a gente começou já na hora, quando o Moisés falou, vamos comprar um terreno, vixe, a gente já começou a pensar, mas como? Mas a gente não tem dinheiro, mas a gente já tá aqui batalhando pra pagar o aluguel. Foi só, ó, tô falando pra vocês uma coisa, a gente não falou isso, a gente só pensou, a gente pensou, esse pensamento pobre, esse pensamento limitante. o Moisés olhou pra gente e falou, pessoal, para com esses pensamentos negativos, a gente precisa ter energia positiva aqui, nós vamos comprar sim, a gente vai começar a procurar o terreno, a gente vai começar a desenhar, o que é que a gente vai construir lá, e vamos sair desse pensamento limitante. E aí foi assim que a gente fez, a gente começou a procurar o terreno, anda pra cá, anda pra lá, olha, Moisés e Fátima principalmente subiram e desceram muita montanha, aí a gente conseguiu doação de várias pessoas, enfim, pra quem conhece hoje, pra quem não foi, eu espero que todo mundo que tá aqui em breve possa estar com a gente lá no mosteiro, que é um lugar maravilhoso, mas já são alguns bons anos que a gente tá construindo e eu tenho certeza, gente, que essa construção, ela é fruto de muita energia positiva e de muito trabalho, obviamente, né, de carregar muita pedra sim, mas principalmente desse grande exemplo que a gente tem, que é o Moisés, de nos levar pra frente, né, de falar, nós vamos fazer, não tem essa de não vamos fazer, não tem essa de não vamos fazer, nós vamos fazer, a gente vai conseguir, e é isso que a gente precisa colocar dentro do nosso cérebro, é esse tipo de pensamento que todos nós aqui, todos, né, incluindo, a gente precisa cada vez mais trabalhar. Eu me lembro de uma outra situação muito interessante que a gente viveu lá no mosteiro, que a gente tem um carrinho, né, cortador de grama, aquele que a gente empurra, não sei aqui quem já cortou grama com ele, e a gente tinha uma quantidade grande de grama pra cortar, nós éramos poucas pessoas, e daí, o Moisés falou, gente, nós vamos cortar, ó, daqui, ali, ali, era um lugar gigantesco lá no mosteiro, e a gente, pra variar, né, olha, gente, isso faz tempo, tá, a gente tá um pouco melhor, daí a gente, hum, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não, mas o Moisés falou, vai dar sim, vamos começar a cortar, e a gente foi se dividindo, é um ajudando o outro, que é nisso que a gente acredita, e a gente conseguiu, realmente, cortar mais do que, na verdade, a gente foi mais do que a gente tinha pensado em fazer, então, também é muito bacana essa força de cada um, né, a gente, um ajudando o outro, um continuando o outro, que é exatamente aquilo, a gente tá aqui pra isso, né, pra todo mundo poder ajudar, então, se tiver alguém do seu lado com um pensamento muito negativo, fala pra essa pessoa, olha, vamos escutar uma coisa positiva, entendeu, a gente, não, isso aí, tia, positividade, eu li um outro estudo, muito impressionante, aí eu aqui atrás dos meus papeizinhos, que diz que mesmo, ah, isso tá na internet, olha, deixa eu pegar aqui, olha que interessante, gente, interessante é um pouco assustador também, mas é ótimo que a gente comece a pensar nisso, pra gente abrir a nossa cabeça, e entender de verdade quais são os impactos que a gente pode gerar, porque, inclusive, a gente gera as nossas doenças físicas, a partir dos nossos pensamentos, esse estudo, ele diz, na verdade, que não é só a questão, o impacto na nossa saúde, não está só ligado ao fato dos nossos pensamentos, mas, se a gente ficar durante muito tempo, ouvindo alguém reclamar, e assistindo coisas negativas na TV, isso também prejudica o nosso cérebro, tem um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que apontou que meia hora de negatividade por dia, já é suficiente pra danificar o nosso cérebro, a Susan Andrews, não sei se aqui vocês conhecem, ela tem um livro que é a ciência de ser feliz, ela tem um estudo também, deixa eu buscar aqui, ela fala o seguinte, a longo prazo, a secreção do cortisol, que é um hormônio liberado em maior quantidade, quando a gente está em estresse, e, obviamente, quando a gente está com pensamentos muito repetitivos, muito limitantes, de muito medo, angústia, controle, tudo aquilo que a gente falou, vingança, raiva, isso vai trazer um baita de um estresse, e a Susan diz que, a longo prazo, a secreção do cortisol, pode matar até 25% dos neurônios do hipocampo, que é a parte do nosso cérebro, responsável pela memória e pelo aprendizado, olha gente, tudo isso que eu estou falando aqui, é pra gente refletir mesmo, por isso, vocês já repararam nisso? Que quando a gente está muito estressado, muito irritado, a gente fica confuso, e a gente fica meio esquecido, já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês? A gente não consegue pensar direito, não tem aquele pensamento claro, pra resolução de problemas, então, voltando, quando eu li da Susan, eu vi que esse mesmo estudo fala isso, que essas situações de negatividade, e de a gente ficar do lado de uma pessoa que reclama muito, então, olha só, não é só a gente cuidar dos nossos pensamentos, é a gente cuidar também de o que a gente está consumindo, será que a gente fica na frente da TV só assistindo coisa negativa, ou a gente se cerca de pessoas muito negativas também, isso já vai nos afetar, então, é importante porque, a gente sabe que se a gente quiser, por exemplo, ter uma vida mais feliz, ter uma vida com mais saúde, ter mais disposição pra fazer as coisas, isso vai impactar muito, a qualidade do nosso pensamento impacta na capacidade que a gente tem de produzir coisas, na capacidade que a gente tem de resolver problemas, de acordar com mais alegria, de levantar da cama, de não ter preguiça, porque o pensamento de preguiça também, ele é lascado, socorro, e aí, cada um de nós vai ter que fazer uma alta análise, mas não é pra gente se desesperar aqui, é pra gente pensar, que tudo isso que a gente está falando, é muito importante pra gente fazer uma reflexão, pra gente saber que pensamento é energia, a cada pensamento nosso a gente está emitindo uma energia, essa energia vai impactar no nosso corpo físico, vai nos trazer mais saúde ou mais doença, vai impactar o nosso nível de energia, e vai impactar no nosso ambiente espiritual, porque é claro que se a gente tiver com pensamentos muito negativos, muito limitantes, não é um amparador de luz, não é um espírito evoluído que a gente está atraindo, então se a gente quiser atrair amparadores, a gente precisa mudar aquilo que nós somos, e pra mudar o que nós somos, começa também no padrão dos nossos pensamentos, eu confesso que eu fui buscando estudos, estudos e estudos, porque eu penso que é muito interessante a gente entender, e aqui no SEC, a gente sabe a importância, por exemplo, quando a gente está fazendo um trabalho de imposição de mãos, a qualidade do que nós somos, vai impactar diretamente na qualidade da energia que a gente está exteriorizando para a pessoa, por isso que, imagina a gente estar lá pensando que, ai, estou tão cansada, o que eu estou fazendo aqui em pé, exteriorizando, são 10 minutos, eu não vou aguentar, ai, eu podia estar em outro lugar, ou nossa, será que isso aqui vai funcionar mesmo? Gente, não, né? Não é esse o pensamento, não é essa energia que a gente coloca quando a gente está fazendo um trabalho de imposição de mãos, então, é importante a gente pensar nisso, é importante a gente refletir sobre a responsabilidade que a gente tem com a nossa vida, e com tudo aquilo que nos cerca, eu vou pegar, olha, olha que interessante, tem um outro estudo aqui, esses estudos que eu estou comentando com vocês, eles são feitos por neurocientistas, cientistas, terapeutas, e são publicados, tem alguns estudos científicos mesmo, tá? Então, tem uma terapeuta que ela é especializada em vícios, em traumas, e distúrbios do humor, e tem um estudo que foi publicado numa revista, que ela fala que qualquer pensamento é capaz de alterar a composição química do nosso corpo em 20 segundos. Então, a gente sustentar pensamentos negativos vai prejudicar a lucidez do nosso raciocínio e enfraquece o sistema imunológico. Socorro, gente! Facilitando o aparecimento de doenças. não vamos enfraquecer o nosso sistema imunológico, nós vamos fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, uma pesquisa com o uso de placebos. Olha que interessante, eles pegaram um grupo, se não me engano a gente até falou aqui, talvez com uma outra ótica, sobre uma outra ótica, mas pegaram um grupo, eles tratando ali uma doença X, um grupo recebeu placebo, todo mundo sabe aqui o que é placebo, né? Na verdade é tipo uma pílula de água com açúcar. E o outro grupo recebeu medicamento tradicional. Gente, a ação dos pensamentos positivos no cérebro, ou seja, aquelas pessoas que são mais otimistas e que tomando medicamento acreditavam que elas iam melhorar, as que estavam tomando o placebo, mas tinham uma visão mais otimista da vida, a ação do medicamento foi mais benéfica do que os medicamentos tradicionais. Quer dizer que na verdade não era a ação do placebo, era a ação do pensamento positivo. E ainda tiveram a vantagem extra de não ter efeito colateral, porque não estavam tomando o medicamento tradicional. Gente, olha só o que a gente pode fazer com o nosso corpo quando a gente tem pensamento positivo, né? E, ó, olha que bacana, antes de eu entrar aqui na live, eu falei, ah, eu quero pensar, algo muito, muito bom da gente fazer, que desperta o pensamento positivo, é a gente se lembrar de tudo aquilo que a gente tem pra agradecer na nossa vida. E aí eu tava olhando o meu pote da gratidão, esse é o meu pote da gratidão, eu tenho um aqui, eu tenho um lá em São Damião, e eu tenho um lá no meu quarto, esse aqui fica na sala, tá aqui no escritório. Aí eu olhei pro pote e falei, esse pote tá precisando de papel? Papel, tá com pouco papel aqui dentro. E daí eu fui agradecendo várias coisas. Então, quando a gente agradece também, a gente tá exercitando um momento de bastante, se a gente vai fazendo isso com sinceridade, né, com o nosso coração aberto, com certeza a gente tá pensando positivamente, porque a gente sempre vai ter alguma coisa pra agradecer, né, e não é assim, ah, eu só agradeço quando acontecem coisas positivas na minha vida. Não, é agradecer pelo fato da gente tá aqui, pelo fato, isso aí Sandra, vai fazer um pote. Olha, a gente, em eventos a gente vendia bastante esse pote, mas cada um de nós pode fazer, pega qualquer pote que você tiver em casa, pinta a tampa, coloca uma decoração, coloca uma frase bacana, essa que tá aqui é, estar bem pode ser passageiro, estar no caminho é definitivo, é uma frase do Moisés, exagui. Então, que a gente esteja no caminho de construir cada vez mais pensamentos positivos. Então, é simples, mas é muito poderoso esse pote aqui, e todo dia a gente olhar pra ele, e falar, e lembrar que a gente tem muita coisa pra agradecer. Então, é isso, a gente precisa começar, a Maria Balbina, que é a nossa psicóloga do SEC, ela fala, colocar vida na vida, né? Então, assim, o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode se exercitar? Lá em São Domião, pra gente, é realmente um espaço que a gente coloca a vida na vida, um espaço de relacionamento, a gente tá lá junto, a gente vai construindo as coisas, aprendendo um com o outro, ajudando na horta, no pomar, fazendo a construção, né? E aprendendo a olhar a vida de uma forma mais positiva, aprendendo, a nossa vida aqui, ela é tão, ela passa tão rápido, né, gente? A gente pensa 60, 70, 80 anos que seja, a gente abre o olho e fecha, já foi essa grande oportunidade. Então, tudo que a gente puder fazer pra melhorar esses anos que a gente tá aqui, considerando que a gente continua, né? Isso aqui talvez, com certeza, não é a primeira vez que a gente tá aqui, talvez não seja a última, e sabendo que cada, tudo que a gente constrói nessa vida, como nós somos herdeiros de nós mesmos, tá tudo aqui na gente. Então, a capacidade que a gente tiver de mudar aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, o benefício a gente vai colher hoje, a gente vai colher amanhã, a gente vai colher depois de amanhã, e a gente vai continuar colhendo na nossa existência como consciência. É isso que é importante a gente pensar. tem mais, deixa eu ver se eu acho mais algum estudo aqui de doença, não é pra assustar, né? É só pra gente ter, é para um despertar. É isso aí, Débora, a gente vive no automático mesmo, e aí no automático a gente não faz uma reflexão sobre os nossos pensamentos, até porque pra mudar, pra gente transformar pensamento negativo em pensamento positivo, a gente tem que mudar muitas vezes aquilo que a gente é, e isso demanda esforço, mas é muito satisfatório, né? A gente tá fazendo isso por nós mesmos em primeiro lugar. Ah, olha que bacana, o pensamento positivo que leva à mudança de hábitos. Foi também uma análise da Universidade de Manchester que eles examinaram 41 estudos sobre autoafirmação e concluíram que as afirmações positivas induzem a autoaceitação e uma mudança de comportamento. Bacana, né? Isso funciona especialmente para situações relacionadas com, por exemplo, com atividades de risco para a saúde. Então, a gente acreditar que aquilo vai fazer com que a gente melhore, a gente fazer afirmações muito positivas logo que a gente acorda. Só que é assim, né, gente? O pensamento positivo sozinho, ele não funciona. Ele funciona, mas não sozinho. É isso que eu quis dizer. Não é só, ah, eu vou ficar aqui deitada no meu sofá pensando positivo. Tô pensando positivo, Alessandra. Você falou que eu tinha que pensar positivo e vai acontecer tudo de bom na minha vida. É um belo caminho. Pensar positivo já é um bom começo. Mas quando a gente lá atrás, a história que eu contei para vocês da compra do terreno de São Damião, eu falei, não foi só pensar positivo, né? O Moisés não falou, vamos pensar positivo, vamos arregaçar as mangas. É o que eu falei, ele subiu muita montanha, desceu muita montanha. Eram vários fins de semana procurando o terreno e também a gente passando chapéu para pedir doação. E depois disso, a gente trabalhando muito lá em São Damião todos os fins de semana. Hoje já tem bastante gente lá. Então, gente, é construção. É pensamento positivo, mas é também a gente colocar em prática, a gente construir, a gente colocar energia naquilo que a gente acredita. Então, é isso, gente. A qualidade das nossas energias está totalmente relacionada aos nossos processos emocionais, que está totalmente relacionada à qualidade dos nossos pensamentos. Então, não tem como a gente escapar. A gente sabe que se a gente quiser ser um ser humano melhor, a gente precisa prestar atenção na nossa vida com muito carinho, sem culpas, sem a gente ficar se batendo com um chicote. Não é isso. tudo bem se a gente der dois passos para frente e um para trás. A evolução é um processo que não tem fim, não acaba. O importante é a gente continuar. O importante é a gente ter um conhecimento que seja esclarecedor, que é o que a gente está conversando aqui. A gente está tirando algumas dúvidas, algumas coisas talvez a gente até já soubesse com relação ao pensamento. Tem um vídeo também que o Moisés comenta que as pessoas às vezes perguntam como é que eu sei se o pensamento é meu ou se pode ser, por exemplo, uma intuição de um amparador ou se pode ser um pensamento assediador que veio. Então, uma das coisas que o Moisés fala que também é muito interessante é, bom, considerando, gente, que nós temos questões emocionais, geralmente somos um pouco mais obsessivos no nosso modo de pensar, ainda mais repetitivos, que um pensamento nosso, no nosso padrão, ele é um pensamento mais obsessivo, que ele se repete. então aquele pensamento que se repete, ele tende a ser um pensamento mais nosso. Uma intuição amparadora pode ser um pensamento repentino, que está até fora do contexto, de repente vem uma informação, uma intuição, e daí você tem que ver como você se sente, se você estiver realmente um pouco mais isento de muitos processos emocionais, você conseguir fazer uma análise, se você se sente muito bem, está tranquilo, provavelmente, a depender do pensamento também, provavelmente é uma intuição amparadora, e aí você vai ver o que fazer com ela, porque muitas vezes a gente escuta um amparador no meio daquela loucura de pensamentos, às vezes a gente consegue escutar o nosso amparador, mas o amparador vai falar alguma coisa que a gente não quer ouvir, então a gente finge que não escutou, ou pode ser realmente um pensamento assediador, que é aquelas coisas de que você está tentando mudar o seu comportamento, você está tentando ali não comer mais chocolate, e vem lá, come chocolate, come chocolate, começa a aparecer esse pensamento na sua cabeça, você nem estava pensando no chocolate, mas alguém está pensando por você, precisa ver o que está na nossa aura, e as coisas que a gente cria, porque a gente vai criando as formas, então assim, se a gente quiser criar coisas boas, e gente, eu acredito que ninguém aqui, nessa live, vai escrever, não, eu quero criar coisas ruins na minha vida, ninguém vai falar isso, a gente não quer, a gente quer criar luz na nossa vida, não é? Agora, para criar luz, para a gente, a partir dos nossos pensamentos que serão mais positivos, o que é que a gente tem que fazer? Olha, o Roberto falou, o poder da mente é fantástico, eu tenho certeza disso, Roberto, o poder da nossa mente é fantástico, a gente nem conhece ainda a capacidade que a gente tem, a gente não conhece, é muito bom a gente ter essa informação, para que a gente possa até buscar mais, numa live, que a gente tem aqui de uma hora, eu fiquei aqui anotando tanta coisa, eu falei, nossa, é tanta coisa para falar, estou aqui pegando os papéis, e às vezes não dá tempo, mas é legal a gente ter interesse para buscar mais informação, tem uma coisa também da capacidade que o pensamento positivo tem, mesmo em momentos de sofrimento na nossa vida, porque algumas pessoas falam para mim, ai Ale, você é uma poliana, você está sempre tentando ver o lado otimista, mas é assim, gente, vocês lembram, a gente já falou aqui na live sobre o Viktor Frankl, aquele psiquiatra austríaco que passou um tempão num campo de concentração e ele, como ele tinha um sentido muito forte na vida, ele conseguiu superar, e eu tenho certeza que os pensamentos dele naquele momento não eram pensamentos limitantes, ele não ficava martelando a cabeça, e gente, campo de concentração, com certeza ele viveu situações muito, para quem lê o livro, em busca de sentido, sabe que não é uma situação fácil, e a gente aqui, eu não estou querendo minimizar o problema de cada um de nós, eu sei, inclusive nesse momento de pandemia, eu sei que muita gente está com muito desafio, mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é superar isso, porque não é o problema em si, não é a dificuldade que aparece na nossa vida, é como a gente lida com essa dificuldade, que recursos que a gente tem dentro de cada um de nós, para a gente lidar com as dificuldades que aparecem na nossa vida, senão a gente vai sempre continuar reclamando, porque é mais fácil, né? Deixa eu ver aqui um negócio. Ó, eu vou ler algumas frases para vocês, eu comecei, gente, falta 15 minutos, eu juro que eu vou ler pelo menos umas duas perguntas, mas, eu queria contar para vocês duas coisas, eu comecei a estudar filosofia no ano passado, fui me aprofundando na filosofia, eu gosto muito de filosofia, e eu escolhi, né, porque eu fico assim, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu fui um pouco, me aprofundar um pouco mais na filosofia estoica, que é muito boa, quem tiver interesse, tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa boa da escola de filosofia Nova Acrópole, da professora Lúcia Helena Galvão, e os estoicos, eles trazem coisas que são muito importantes para esse momento que a gente está vivendo hoje, é uma filosofia, gente, olha quantos mil anos atrás, que vale muito para o dia a dia, e eles já falavam sobre a qualidade dos pensamentos naquela época, eu vou ler algumas frases para vocês, a primeira é de Marco Aurélio, né, o imperador, que tem um livro, o livro Meditações de Marco Aurélio, é simplesmente maravilhoso, olha que ele passou por muita guerra, viveu muita coisa, e ele consegue trazer coisas incríveis para a gente, Vinícius, é isso mesmo, Sêneca também, o Marco Aurélio, ele dizia o seguinte, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, eu acredito nisso, a felicidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos, Epíteto dizia, o homem não se preocupa tanto com problemas reais, quanto com as ansiedades imaginadas sobre problemas reais, então assim, não é o problema, que às vezes ele nem é o problema, mas a ansiedade que a gente imagina sobre aqueles problemas, tá confuso? Sêneca, agora uma de Sêneca, Vinícius, estamos mais frequentemente assustados do que feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade, não é? O nome do livro, Marco, é Meditações de Marco Aurélio, e essas frases a gente vai encontrar muito na internet, gente, essa de Sêneca é muito bacana, né? É bem pra gente refletir, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade, e o mais uma de Marco Aurélio, a alma é tingida com a cor dos seus pensamentos, eles são poetas, né? Esses filósofos, eles são muito poetas. Essa frase do Sêneca, nós sofremos mais na imaginação do que na realidade, me fez lembrar uma outra frase que eu já falei várias vezes em palestras, tanto quando a gente tava lá nas unidades como aqui na live, e vocês já devem ter me ouvido falar isso. Essa frase, ela é atribuída a Mark Twain, né? Que foi um escritor americano, se não me engano. De verdade, eu não sei se a frase originalmente é do Mark Twain, mas vou acreditar no que a internet tá dizendo e vou compartilhar a frase porque ela também é muito bacana. Ele diz assim, eu passei por coisas terríveis na minha vida e algumas delas realmente aconteceram. eu vou repetir. Eu passei por coisas terríveis na minha vida e algumas delas realmente aconteceram. Gente, sabe o que acontece? A gente passa por coisas terríveis que estão só no nosso pensamento. Elas não acontecem na realidade. Só que quando essas coisas terríveis acontecem no nosso pensamento, a gente já prejudicou a nossa saúde física, emocional e espiritual. Tá vendo a importância da gente refletir sobre isso? A coisa não aconteceu, a coisa não vai acontecer, ela aconteceu dentro de cada um de nós a partir dos nossos pensamentos, a partir dos nossos medos, a partir das nossas ansiedades e das nossas angústias. E aí a gente perde uma baita energia com esse tipo de pensamento, a gente atrai para o nosso lado. Não espíritos de luz, pelo contrário, então vira uma bola de neve, né? E quando a gente faz julgamentos, o julgamento é uma coisa bastante complicada também, né? A gente olhar para uma pessoa e a partir dos nossos pensamentos a gente ficar fazendo vários julgamentos, também é algo que tira muito a nossa energia. Se a gente quiser perder energia, é a gente ficar com esses nós... Olha, a Mari falou, né? Isso, aquele diálogo interno básico, e aí a gente começa a construir uma realidade, gente, que ela não existe. Essa realidade existe na nossa cabeça, a gente vai julgando as pessoas, a gente julga as situações e é aquele sofrimento desgraçado que a gente criou, mas a gente não consegue sair dessa bola de neve, né? Olha, eu espero de verdade que cada um de nós, que a gente possa, a partir de hoje, começar a revisitar os nossos pensamentos, pensar, pensar sobre isso, que coisa interessante, né? Acorda, lembra, anota, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça, começou a chover, o que você pensa, o sol está brilhando, o que você pensa, aconteceu alguma coisa que você não esperava, o que você pensa, qual é o primeiro pensamento que vem à cabeça, e não é porque nós somos seres repetitivos que a gente não pode reaprender, o sentido da existência do SEC é a gente saber que a gente pode rever toda a nossa vida, é a gente saber que a gente pode se construir um ser humano muito melhor do que a gente pode já ter construído em todas as nossas vidas até aqui, né? E se a gente está aprendendo hoje, se hoje a gente está se concentrando nessa questão do pensamento, é uma ferramenta para a gente, gente, olha que interessante, o pensamento é uma grande ferramenta que a gente pode usar para o nosso bem, para construir coisas muito boas para a nossa vida, e não só para a nossa vida, mas também para a vida de todas aquelas pessoas que nos cercam, mas ele também pode ser uma coisa que não é muito positiva, né? Mas é um esforço que a gente vai fazer, vamos começar a observar os pensamentos, anotar, e de que forma a gente pode melhorar também. Fábio, eu sei que você deve ter me mandado alguma coisa, a Paula também, deixa eu olhar aqui antes da gente concluir, eu vou e se eu consigo pegar pelo menos uma pergunta, que tem bastante coisa, né? Como controlar os pensamentos, a Bianca fala, né? Bianca, eu penso que é exatamente o que a gente está conversando aqui, né? Não sei se é exatamente a gente controlar, mas é a gente começar a ter consciência, porque alguém falou aqui, eu não lembro, mas tem, se foi a Débora, falou que a gente vive no automático, é verdade, então, primeiro vamos sair do automático, vamos sair do automático, e antes da gente terminar aqui, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, algumas coisas que eu comecei a fazer também, e gente, eu estou no caminho, tá? Todos nós estamos no caminho, como a gente disse, estamos juntos, juntos a gente vai um ajudando o outro, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que tem, né gente? Tem algumas coisas, não tem tantas coisas, mas tem algumas coisas. como controlar essas emoções? A Débora perguntou a mesma coisa, né Débora? A gente está aqui aprendendo isso mesmo, primeiro identificar qual é o nosso padrão emocional, o que mais a gente consegue perceber do nosso padrão de consciência, de como a gente lida com a vida, e quanto mais conhecimento a gente tem, e mais vontade sincera de mudar, a gente vai conseguir mudar, a gente vai conseguir mudar, se dentro da gente a gente tiver algo que é muito mais importante do que a nossa mesquinharia, né? A gente sair dessa nossa pequenez, e a gente conseguir sentir de verdade a importância de ter uma vida mais rica, uma vida melhor, a gente aproveitar essa existência que a gente tem aqui de verdade, a gente consegue fazer mudança com continuidade, né? É o que o Moisés chama de aquela vontade inquebrantável, e cada um de nós, eu acredito muito nisso do que eu tô falando pra vocês, não só pelo exemplo do que eu venho tentando fazer com a minha vida, o esforço, mas das pessoas que me cercam, e do resultado que eu tenho visto nas pessoas, né? Então, como é importante também, gente, a gente se cercar de pessoas que estão querendo construir algumas coisas, né? Não é a gente se afastar do mundo, até porque é interessante, sabe? Uma vez eu falei assim, ah, eu quero sair do mundo corporativo, eu não aguento mais trabalhar no mundo corporativo, eu quero me enfiar numa caverna, eu só quero estar com pessoas, só que se a gente quiser ajudar o mundo também, primeiro a gente tem que começar a ser a mudança, né? Que a gente quer ver no mundo, né? Maravilhoso Gandhi, mas pra gente ajudar as pessoas, não é a gente se isolar das pessoas, é a gente conseguir construir luz dentro de cada um de nós, e aí a gente vai levar essa luz pras pessoas, então não é falar, não quero mais estar nesse ambiente corporativo tóxico, não, é o que eu, Alessandra, com tudo que eu tô aprendendo aqui, eu posso levar pra esse espaço, porque aí a gente vai levar tudo aquilo que nós somos, todo aquele aprendizado tão rico, e eu falo pras pessoas hoje, quando eu tô numa reunião, e começa a baixar muito, as pessoas vão ficando muito pessimistas, por isso que eu tenho o apelido de Alê Poliana, mas eu falo, gente, vamos, vamos elevar aqui, vamos pensar, e aí é legal, porque a gente começa a pensar em coisas mais, olha que incrível, gente, às vezes é um problema que a gente tem, a gente tem que resolver um problema ali naquela reunião, aí todo mundo, começa com aquele, aí um vai levantando, outro vai levantando o astral, e de repente a gente começa a encontrar a solução, a gente fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, a gente pode fazer tal coisa, a gente pode fazer tal coisa, então gente, é real, não é uma coisa, não é um, algo que não acontece, é muito real isso, e eu acredito que vocês vão começar a perceber isso, se é que vocês já não percebem, né, o Alexandre pergunta se a gente pode materializar pensamentos, a gente pode, sim, tem um vídeo do Moisés, assistam, chama, o que são formas pensamento, é claro que a gente tem que ficar alimentando, tá, tanto uma forma pensamento ruim, então você lá, tem medo de aranha, aí você fica pensando, 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 daqui a pouco, ou você quer uma casa, você começa a construir essa casa no plano espiritual, então assistam para aprender um pouco mais sobre essa questão da gente materializar os nossos pensamentos, eles são materializados? Sim, por isso é muito importante a gente pensar, eu vou, eu sei que eu tenho alguns minutos, ainda, aí já quero começar agradecendo, hoje eu tenho mais uma coisa para colocar aqui no pote da gratidão, que é agradecer a oportunidade de ter feito essa live, agradecer a oportunidade de ter aprendido um pouco mais, porque toda vez que a gente faz uma live, ou faz uma palestra, eu sinto isso, gente, que eu mais aprendo, a gente só está aqui compartilhando o nosso aprendizado, e aí a gente vai aprendendo cada vez mais, então, assim que terminar essa live, eu vou colocar mais um, vou escrever mais um agradecimento aqui, e eu agradeço a cada um de vocês que está aqui, essa troca, ela é muito rica, o Fá, eu estou vendo a Fá aqui, Fátima Alves, eu li os seus dois artigos, e eu falei, olha que bacana, a Fátima escreveu os dois artigos sobre qualidade do pensamento, são maravilhosos, gente, vai lá, porque obviamente não dá tempo da gente contar tudo aqui, mas leiam esses artigos que estão lá no site do SEC, e a Fátima conta dessas histórias, daquela história do trânsito que eu comentei com vocês, é uma história que está em um dos artigos da Fátima, e ela até fala aquilo que eu comentei que a gente tem que, é claro que se você, você não vai deitado numa rede apenas visualizando o que você quer, você não vai alcançar, mas você vai alcançar colocando essa energia e esse pensamento em ação, a gente sabe muito disso, porque é exatamente o que a gente faz diariamente aqui no SEC, e aí algumas dicas, olha, a importância da auto-observação, então a gente começar a prestar atenção nos nossos pensamentos, fazer atividades manuais, mais, sabe? Por quê? Porque isso nos traz um relaxamento mental, então assim, artes plásticas, exercício, meditação, meditação é muito importante, porque meditação também a gente aprende a lidar com a nossa mente, né? Exercícios físicos que liberam hormônios do humor e bem-estar, eu faço, eu recomendo, e eu cada vez mais tenho tido mais e mais alegria para levantar, eu faço exercício das seis às sete da manhã, e eu agradeço ao meu personal maravilhoso, que tem uma ótima energia, ele é super alto astral, ele é muito positivo, a escuta ativa, olha que interessante isso, gente, vamos exercitar a escuta ativa, não a escuta para responder, mas quando a gente escuta para aprender, porque na escuta ativa a gente reduz aqueles incômodos de ansiedade e tensão, olha que bacana, gente, o pote da gratidão que eu já falei, e o escrever, porque escrever as nossas ideias relaxa e libera as nossas emoções, eu falei do Tiago, meu personal, eu lembro que uma vez a gente estava caminhando aqui quando ainda dava para fazer aula presencial, hoje eu faço online, e a gente estava numa subida, e eu falei, e eu estava com um pensamento bem limitante, eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu falei, Tiago, não dá mais, não dá mais, aí ele falou, Alê, esse limite é emocional, não é físico, daí eu na hora queria assim, como assim não é físico, eu estou morrendo aqui, aí ele falou, vamos só até aquele banco ali, estava, sei lá, uns 500 metros, eu sei, e ele falou, quando a gente chegar no banco você pode sentar para descansar, eu cheguei no banco, ele falou, e aí, você quer sentar? eu falei, não, você tinha razão, Tiago, era um limite emocional, então gente, são os limites dos nossos pensamentos, mas a questão é que quando eles estão nos nossos pensamentos e são limitadores, eles acabam limitando a nossa ação, limitam tudo aquilo que a gente pode construir, então é isso, né, eu tenho certeza que a gente pode conseguir coisas e construir coisas muito mais positivas, como disse a Fátima num artigo maravilhoso também, que a gente construa a luz, o Luiz está me falando do tempo, gente, eu vou encerrar, pensem bem, em vez de passem bem, pensem bem, construam coisas muito positivas, e de novo, vamos juntos, muito, muito, muito obrigada pela companhia de vocês essa noite, e uma ótima noite para vocês, obrigada, e aí, Obrigado.